Você conhece os principais antioxidantes? Você sabia que os antioxidantes certos podem melhorar a sua visão e a sua acuidade visual? E que antioxidantes podem proteger o seu sistema cardiovascular? Você sabia? Nesse vídeo eu vou falar isso e muito mais, inclusive onde encontrar os principais antioxidantes, seja em alimentos, seja nos principais suplementos. Antes de qualquer coisa, eu sou o Dr. Christian Guiar e ensino sobre saúde integrativa, biohacking e suplementação. A primeira coisa é muito simples, entender o que é um antioxidante. Você já deve ter percebido que quando as pessoas moram perto do mar, os aparelhos eletrônicos duram menos. Eles se oxidam pela maresia. O que nem todo mundo sabe é que esse processo de oxidação também ocorre no corpo humano, em proteínas, membranas celulares e até no nosso DNA. Só que existem substâncias que ajudam a conter esse processo de oxidação, são os antioxidantes. E onde nós encontramos esses antioxidantes? Parte desses antioxidantes nosso próprio corpo produz, são os chamados antioxidantes endógenos. Entre os exemplos nós temos a superóxido de desmutase, a catalase e a glutationa peroxidase. Já outros antioxidantes nós temos que encontrar na dieta. Eles podem ser essenciais para a nossa sobrevivência ou não essenciais. Dois antioxidantes essenciais para a nossa sobrevivência que devem estar na nossa dieta são a vitamina C e a vitamina E. A vitamina E você encontra nas gorduras, como por exemplo, castanhas, nozes, gema do ovo e azeite de dendê. A vitamina C é uma vitamina que você tem que prestar muita atenção. Para isso eu vou te contar a história da vitamina C. A primeira coisa a saber é que quase todas as espécies vivas produzem vitamina C. Mas se quase todas as espécies sabem produzir vitamina C é porque nós humanos que precisamos tanto dessa vitamina não sabermos. A razão está na nossa evolução. Nós evoluímos de primatas que conquistaram as árvores. Nas árvores esses primeiros primatas tiveram uma abundância de vitamina C nas folhas e nos frutos. E o código genético desses primatas era muito inteligente. Quando detectava que tinha bastante vitamina C, parava de produzir vitamina C. Se o gene fica muito tempo sem ser ligado, o que acontece? O DNA é inteligente e para de gastar energia protegendo esse gene contra mutações. Ou seja, por nunca precisarem produzir vitamina C, porque esses primatas tinham acesso a muita fruta e muita folha, eles perderam a capacidade de produzir a vitamina C porque o gene sofreu mutações. Só que em algum momento esses primatas desceram das árvores e começaram a ter menos acesso a folhas e frutos. Mais um tempo se passou e esses primatas ganharam savanas, montanhas, desbravaram o mar e se tornaram nós humanos. Só que nem todos os lugares que nós humanos desbravamos tinham uma abundância de folhas e de frutos e por isso começou a surgir a deficiência de vitamina C. Em casos graves essa doença pode levar ao escorbuto. E pasme, mas tem pessoas que demonizam frutas e folhas esquecendo que a gente precisa de vitamina C para ter saúde ótima. Produtos animais são notoriamente pobres em vitamina C, por raras exceções. Entre as exceções que ninguém come hoje em dia está a glândula adrenal. Algumas tribos canadenses dividiam igualitariamente entre todos pedacinhos de glândula adrenal para prevenir o escorbuto. Voltando para essas duas vitaminas essenciais tão importantes, a vitamina E está presente em gorduras e protege gorduras como, por exemplo, as membranas celulares. Já a vitamina C, que é solúvel em água, protege as proteínas, DNA, estruturas que estão circundadas por líquido. As principais fontes de vitamina C são folhas e frutas como limão, acerola, caju. Ela pode ser suplementada de várias formas. Eu nunca recomendo as efervescentes por conta da degradação. As melhores opções de suplementação existentes são a puri-UEC, que pode ser feita em farmácias de manipulação, e a vitamina C lipossomal. Além dos antioxidantes essenciais que nosso corpo não produz, nós temos os antioxidantes não obrigatórios. Apesar de não obrigatórios, esses antioxidantes são muito importantes. Isso por três razões. Um, o poder conjunto de todos eles tem um poder antioxidante ímpar. Além disso, alguns deles estimulam a produção pelo nosso corpo de antioxidantes naturais, como glutationa e superóxido de desmutase. Além disso, alguns têm papéis fisiológicos muito importantes, como, por exemplo, a luteína. A luteína ajuda a formar o corpo lúteo, importante para a fertilidade feminina. Além disso, a luteína se concentra ativamente na retina e no cérebro de primatas, melhorando a acuidade visual e a capacidade de processamento visual. Então, agora eu vou citar quatro antioxidantes naturais que eu acho fenomenais. O número um, a gente já está falando, é a luteína. A luteína, como a gente viu, se concentra na retina, protegendo contra a degeneração macular, que é a principal causa de cegueira. Ela se concentra no cérebro, melhorando a capacidade de processamento visual. Uma coisa interessante relacionada ao cérebro é que pessoas que têm luteína alta tendem a ser menos sedentárias. Animais de laboratório também ficam mais ativos quando têm suplementação de luteína. A luteína também se concentra na pele, protegendo contra o melasma e contra as radiações ultravioletas. E, por fim, ela viaja no LDL colesterol, protegendo mesmo contra a oxidação. Sim, luteína protege o sistema cardiovascular. E onde encontrar a luteína? Gema do ovo, abacate, couve, espinafre, goji berries. Inclusive, tem estudos mostrando que as goji berries são muito melhores para a absorção da irmã da luteína, que é a zeaxantina, que é a própria suplementação de zeaxantina. Então, uma excelente dica é consumir 25 gramas de goji berries após as refeições, sempre que possível. Quando for suplementar luteína, é muito importante que ela esteja acompanhada de gordura. Deixar no comentário o link para um suplemento chamado UltraVision, que tem luteína, entre outros antioxidantes para a visão. O segundo antioxidante que eu vou falar é o resveratrol. O resveratrol está presente em múltiplos vegetais. Eu vou citar aqui as uvas escuras. O resveratrol está principalmente na casca da uva. E o que o resveratrol está fazendo na casca da uva? Ele age como antioxidante, protegendo a casca da uva contra os raios solares e age como antibiótico, protegendo a planta contra insetos, fungos, etc. Olha que interessante. O resveratrol é uma toxina para insetos, fungos, bactérias. Só que nós evoluímos comendo fontes de resveratrol. Não só isso, mas as nossas bactérias intestinais boas também evoluíram gostando do resveratrol. E o resveratrol, que a gente sabe que é uma toxina, também chega às células intestinais e ao fígado. Só que tanto a célula do intestino quanto o fígado são muito maiores do que uma bactéria, um fungo e muito mais resistentes. E o resveratrol acaba funcionando com essas células como se fosse um jejum, um estresse menor, estimulando a produção de defesas antioxidantes e de mitocôndrias. Além disso, o nosso DNA também aprendeu a ler o resveratrol como um sinal de abundância. Isso faz, por exemplo, com que o resveratrol influencie de forma positiva as ações da vitamina D no músculo e dá ao resveratrol vários benefícios, como, por exemplo, simular o jejum. Além disso, o resveratrol tem ações semelhantes à dieta cetogênica, como, por exemplo, aumentar o fluxo sanguíneo para o cérebro. Seguem agora as cinco principais ações do resveratrol. Todas elas são relacionadas à longevidade, como, por exemplo, melhora da saúde óssea, melhora da saúde cardiovascular, melhora da saúde cerebral, melhora da saúde da pele, melhora da saúde metabólica e controle da glicemia. Entre as fontes de resveratrol nós temos as uvas concórdia, o amendoim, as frutas vermelhas e o vinho tinto, que não deve superar nunca uma taça por dia. O terceiro antioxidante, na verdade, é um grupo, são as antocianinas. As antocianinas podem ser divididas em dois grupos, as mais vermelhas e as mais arrocheadas. Elas estimulam a produção de novas mitocôndrias, elas são anti-inflamatórias, elas aumentam as defesas antioxidantes das células. De uma forma geral, as antocianinas vermelhas, como, por exemplo, do morosil, do morango e do romã, são melhores para a saúde cardiovascular e para a saúde metabólica, como, por exemplo, do fígado, resistência insulínica e emagrecimento. Por outro lado, as antocianinas arrocheadas, como, por exemplo, das blueberries e dos açaís, são melhores para a saúde cognitiva e são melhores também para a prevenção de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson. Em quarto lugar, eu vou falar das procianidinas, destacando o piquinogenol. Procianidinas são antioxidantes que melhoram o fluxo sanguíneo para diversos órgãos e também melhoram as defesas antioxidantes. Elas aumentam a produção de antioxidantes como glutationa, superóxido de desmutase e catalase. As principais são o cacau, o extrato de semente de uva e o piquinogenol. As grandes vantagens do piquinogenol são a praticidade e não ser caro. Basta tomar uma cápsula uma ou duas vezes ao dia. Entre os múltiplos benefícios do piquinogenol, que podem ser vistos em outros vídeos desse canal, estão a proteção dos olhos, proteção da pele, proteção do cérebro, proteção do sistema cardiovascular e melhora do TDAH e de alergias. Eu estou deixando fixado também link para o piquinogenol com cupom de desconto. Agora, se você não quiser gastar dinheiro com suplementos, não é difícil. Basta incluir na sua dieta diária alimentos como a gema do ovo, o abacate, a couve, as frutas vermelhas e o cacau. Se você gostou desse vídeo, não deixa de compartilhar com todo mundo que você conhece para ajudar o canal a crescer. Então é isso, está dado o recado.